A presidenta Dilma Rousseff deu posse hoje aos novos ministros no Palácio do Planalto. A posse dos novos ministros aconteceu em cerimônia oficial na manhã desta quinta-feira. Assumiu como novo ministro-chefe da Casa Civil da Presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva. O procurador de Justiça, Eugênio Aragão, passou a comandar o Ministério da Justiça. Para o cargo de ministro da Secretaria de Aviação Civil, foi empossado o parlamentar Mauro Lopes. E o ministro Jacques Wagner, que deixou a Casa Civil, é o novo ministro-chefe do gabinete pessoal da presidência. A posse coletiva aconteceu aqui no Salão Nobre do Palácio do Planalto. Em seu discurso, Dilma Rousseff lembrou o papel que os novos ministros vão ter à frente de suas pastas. Sobre o ex-presidente Lula, agora ministro-chefe da Casa Civil, Dilma destacou que os dois vão atuar lado a lado em defesa dos brasileiros e que a experiência de Lula vai contribuir com o governo. Dilma lembrou ainda o papel histórico e a identidade que o novo ministro tem com o país. Eu conto com a experiência do ex-presidente Lula. Conto com a identidade, com a identidade que ele tem com esse país. Conto com sua incomparável capacidade de olhar nos olhos do nosso povo e de entender esse povo, de querer o melhor para esse povo e também de ser entendido e ele e por ele amado. A sua presença aqui, companheiro Lula, prova que você tem a grandeza dos estadistas e a humildade dos verdadeiros líderes. Prova que não há obstáculos à nossa disposição de trabalhar juntos pelo Brasil. Procurador de Justiça há 29 anos e desde 2004, subprocurador-geral da República. O novo ministro da Justiça, Eugênio Aragão, terá várias atribuições. Entre elas, a de garantir a segurança dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos deste ano. O novo ministro deverá tornar ainda mais efetiva a nossa política de proteção ao consumidor. Deverá dar sequência à valorização das forças federais de segurança e ao nosso esforço de enfrentamento às drogas. Peço que se dedique com determinação ao tema dos direitos individuais. Recomendo-lhe especial dedicação a uma de nossas maiores e mais importantes tarefas neste ano. Trata-se da segurança dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Dilma Rousseff ressaltou que a aviação civil tem recebido fortes investimentos do governo federal nos últimos anos e que, à frente da pasta, o novo ministro da aviação civil, Mauro Lopes, vai dar continuidade ao desenvolvimento do setor. Esse é um ministério estratégico em um país com dimensão do Brasil, que depende da infraestrutura aeroportuária para sua integração, interconexão, troca de bens e serviços e, sobretudo, para tráfego de pessoas. Investimos muito em infraestrutura aeroportuária. Fizemos concessões de seis aeroportos e adotamos novos procedimentos e normas. Com isso, nós mudamos radicalmente o setor. E tenho certeza que vamos fazer a concessão de quatro aeroportos, Porto Alegre, Florianópolis e Salvador e Fortaleza, a iniciativa privada. Durante as Olimpíadas e as Paralimpíadas, devemos, ministro, garantir que os aeroportos atendam aqueles que vêm buscar no Brasil um momento de muita alegria, um momento também de congraçamento e de paz. Sobre o novo ministro-chefe do gabinete pessoal da presidência, Dilma Rousseff destacou a confiança que tem em Jacques Wagner e reafirmou a importância que ele tem dentro do governo. Jacques é fundamental para o meu governo, como articulador, como parceiro, para debater decisões e também como bom conselheiro. Depois da cerimônia de posse, o ministro Luiz Inácio Lula da Silva recebeu manifestações de apoio dentro do Palácio do Planalto e também do lado de fora. Lula! 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 Lula!